Em A Fazenda 2020, Stephanie revelou a fofoca que deixou tão triste após a festa. Ela desabafou com Bleep e Biel sobre o que aconteceu que deixou tão chateada na festa. O motivo até então estava sendo cortado todas as vezes em que a digital influencer falava. Mas antes disso já vou pedindo a vocês que deixe seu like e no final do vídeo seus comentários e se não for inscrito, se inscreva também e vamos lá. Stephanie, eu tô triste porque a Luiza veio me falar. Lipe, quem? Stephanie, Luiza Biel. Lipe, puxingou. Não consigo lembrar. Falaram que o bagulho da repescagem explodiu. Stephanie, ela veio me falar que o JP pediu pra ficar com a Mirella, né? Escuta a história porque eu estava P.U.T.A. agora. Aí eu chamei a Mirella e falei, senta aqui do lado do JP. E eu falei, é verdade que você pediu para fazer aquele negócio bom com a Mirella no hotel de confinamento? Lipe, que é isso? Fazer amor. Não foi ficar? Eles falaram outra palavra galera, mas se eu falar aqui o YouTube tira. Stephanie, confirma. Fazer amor. Lipe, rapaz, passamos de nível, hein? Stephanie, o JP não negou e a Mirella também não. Stephanie, falou que não podia falar sobre isso. Lipe, mas fizeram mesmo? Stephanie, eu pedi pra ele negar. Ele ficou quieto, mudo. E ela só falou que não podia falar sobre isso. Aí eu levantei e saí, P.U.T.A. Por isso que causou aquela cena, porque ele não negou. Lipe, Tats, pense. Quem está aí? Stephanie, ele ficou olhando pra mim e pra ela. E ele não negou. Lipe, mas é a gente que tá aqui, Tats, bye. Stephanie, Stephanie. Ele não negou, Biel. Lipe, tem uma coisa que sempre vence. O amor e a verdade. Acabou. Biel então se levantou e cochichou na orelha de Stephanie. Em seguida, o áudio da casa foi cortado. E apenas foi possível ouvir o cantor dizendo que ficou com o pé atrás. E aí galera, você acredita que MC, Mirella e JP ficaram juntos? Comente aí sobre o assunto. Se inscreva no canal e dê seu like. Valeu e até o próximo vídeo.